Agora nós vamos falar de capacitação profissional. É que o Senai abriu 480 matrículas em 12 cursos técnicos presenciais e também na modalidade à distância. Os detalhes é com a Kelly Martins. Com a retomada econômica, novas oportunidades podem surgir e é importante ficar atento quanto à qualificação profissional. O Senai abriu mais de 2.600 vagas de cursos técnicos presenciais e na modalidade EAD em Mato Grosso do Sul. Nesse total, 480 vagas em 12 cursos técnicos são para a unidade em Três Lagoas. Os valores estão disponíveis na página do Senai, assim como há a programação completa de cada curso. Para os cursos técnicos presenciais, são oferecidas vagas em Administração, Segurança do Trabalho, Eletrotécnica, Automação Industrial, Química, Logística, Meio Ambiente, Mecânica, Celulose e Papel, Biotecnologia, Em Eletromecânica, Recursos Humanos. Já os cursos técnicos na modalidade EAD são em Segurança do Trabalho, Eletrotécnica, Automação Industrial, Eletroeletrônica, Manutenção e Suporte Informática, Informática para a Internet, Mecânica, Química, Logística, Meio Ambiente, Celulose e Papel, Biotecnologia e Eletromecânica. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é para alunos do Ensino Médio. As matrículas podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro de 2021 pela internet ou presencialmente na unidade do Senai, com início das aulas dos cursos presenciais, em 22 de fevereiro de 2021. Já dos cursos à distância, o EAD, em 27 de fevereiro de 2021.